Exatamente, eu defendo que a comunicação, uma boa empresa tem de fazer uma boa comunicação, para fazer uma boa comunicação, essa comunicação tem de ser feita em 360. Eu, por exemplo, não defendo que empresas devam alocar todo o seu budget no digital, ou todo o seu budget no offline, ou todo... Tivemos vários casos, não é preciso ir a nível internacional, não é preciso ir para uma Nike, ou para uma Adidas, que fizeram testes com budget, mas em nível nacional temos o caso do Pingo Doce, que teve 100 anúncios de televisão, e que a percepção das pessoas era aqueles que tinham morrido, que estavam a ir à falência, e que na verdade estavam com uma faturação brutal. Eu acho que cada ferramenta, cada meio de comunicação tem as suas vantagens e desvantagens, mas só utilizados na totalidade, em conjunto, é que podemos trair ali verdadeiramente o sumo da comunicação, digamos assim.